Olha, nós indo comprar cerveja. Opa! É a lava, né? Eita! Ele pulou pra caralho, sem a traseira, sem a carreira. Levanta o eixo, hein? Ah, eu tava aguentado. Ali! Pula pra caralho, sem a traseira. Só uma porra, ó. Olha! Olha os condenados aí, ó! Ah, hi-hi! Ah, mas foi dentro da embreagem que tá lá em cima e o peito lá, lá em barra. É o 420 do Coyote. Só caixa baixa. Não dá aqui. Cadê o olho? Lá na Universo. Ah, Gord! Ah, Gord! Pula demais, cara! É... É... Rua Marcha. Oi! Ela desliza, cara. Mas só sai o cavalinho. Porque o cavalinho segura ela. É, segura mesmo. Ela faz a velocidade. descenda. O cavalinho segura. Não dá pra caralho. Ó... Paralho e a avó. Agora o cavalinho segura. Não dá pra ver se não faz nada. É, que logo pra caralho. Vamos vois. É uma manhã. Agora sim O roupo dela tá mais diferente do que o do pai O pai é mais novo, né? Essa daqui é 2009 O pai 2010 Não, eu estou atrapalhando muito agora se for Gosta ali do lado Desce aí então Segundir, tem segundo dia